Bom dia, ouvintes da arte da Flotone, bem-vindos a mais um programa Manual de Vida. E hoje nós vamos falar sobre síndrome do pânico ou transtorno do pânico. Esse é o nosso tema de hoje. Eu vou começar aí com a mensagem do dia. A paz perfeita. Havia um rei que ofereceu um grande prêmio ao artista que fosse capaz de captar numa pintura a paz perfeita. Foram muitos os artistas que tentaram. O rei observou e admirou todas as pinturas, mas houve apenas duas de que ele realmente gostou e teve que escolher entre ambas. A primeira era um lago muito tranquilo. Este lago era um espelho perfeito onde se refletiam umas plácidas montanhas que o rodeavam. Sobre elas encontrava-se um céu muito azul contendo a nuvens brancas. Todos os que olharam para essa pintura pensaram que ela refletia a paz perfeita. A segunda pintura também tinha montanhas, mas estas eram escabrosas e estavam despidas de vegetação. Sobre elas havia um céu tempestuoso, do qual se precipitava um forte aguaceiro com faíscas e trovões. Montanha abaixo parecia retumbar uma espumosa torrente de água. Tudo isso se revelava nada pacífico. Mas quando o rei observou mais atentamente, reparou que atrás da cascata havia um arbusto crescendo de uma fenda na rocha. Neste arbusto encontrava-se um ninho. Ali, no meio do ruído da violenta camada de água, estava um passarinho, pracidamente sentado no seu ninho. Paz perfeita. Qual pensas que foi a pintura ganhadora? O rei escolheu a segunda. E sabes por quê? Por que? Por que explicou o rei? Paz não significa estar num lugar sem ruídos, sem problemas, sem trabalho árduo ou sem dor. Paz significa que, apesar de se estar no meio de tudo isso, permanecemos calmos no nosso coração. Este é o verdadeiro significado da paz. Talvez muitas pessoas não consigam entender como pode reinar a paz em meio à tempestade. Mas não é tão difícil de entender. Considerando que paz é um estado de espírito, podemos concluir que se a consciência está tranquila, tudo à volta pode estar em revolução que conseguiremos manter nossa serenidade. Fazemos uma comparação com o quadro vencedor. Poderíamos dizer que o ninho do pássaro, que repousava serenamente com seus filhotes, representa a nossa consciência. A consciência é um refúgio seguro, quando nada tem que nos reprove. E também pode acontecer o contrário. Tudo à volta pode estar tranquilo e nossa consciência arder em chamas. A consciência, portanto, é um tribunal implacável, do qual não conseguiremos fugir, porque está em nós. É ela que nos dará possibilidades de permanecer em harmonia íntima, mesmo que tudo à volta ameaça e desmoronar. Ou acuse sinais de perigo, solicitando correção. Sendo assim, concluiremos que a paz não será implantada por decretos, nem por ordens exteriores, mas será a conquista individual de cada criatura, portas adentro da sua intimidade. Bom, gente, então vamos ao nosso tema de hoje. Síndrome do pânico ou transtorno do pânico. Eu vou começar aqui dando um exemplo de uma pessoa que sofre síndrome do pânico ou transtorno do pânico. Eu estava atrasado naquele dia, preocupado em perder o metrô. Corri um pouco, conseguindo alcançá-lo quando a porta quase fechava. Arrumei um lugar em pé naquele vagão completamente cheio. Então comecei a sentir meu coração bater forte, mais rápido e o suor escorrer pela testa. Alguma coisa estava acontecendo comigo. Fiquei meio tonto, minhas mãos começaram a formigar e logo veio a sensação de que iria desmaiar. Um nó na garganta parecia sufocar-me. Falta de ar, as pernas bambeavam. Tive uma enorme vontade de sair correndo dali, mas ao mesmo tempo sentia também que eu não era eu mesma. As pessoas ao redor pareciam estar longe. O corpo tremia todo. Será que eu estava ficando louco? As pessoas perceberam que eu não estava bem e ofereceram-me um cantinho no banco. O metrô parou e eu, ainda tonto, saí de lá quase correndo. O mal-estar durou uns 10 minutos, mas parecia uma eternidade. Achei que desta vez não escaparia. Estava muito cansado. Parecia ter saído de um campeonato perdido. O que é, portanto, o transtorno do pânico? O transtorno do pânico é definido como crises recorrentes de forte ansiedade ou medo. As crises de pânico são entendidas como intensas, repentinas e inesperadas que provocam nas pessoas sensação de mal-estar físico e mental juntamente com o comportamento de fuga do local onde se encontra. Seja indo para um pronto-socorro, seja buscando a ajuda de quem está próximo. A reação de pânico é uma reação normal quando existe uma situação que favoreça seu surgimento. Por exemplo, estar em um local fechado onde começa um incêndio, estar afogando-se ou em qualquer situação com o iminente perigo de morte, a sensação de pânico é normal. O pânico passa a ser identificado como patológico e, por isso, ganha o título de transtorno do pânico quando esta mesma reação acontece sem motivo e espontaneamente. Nas situações em que a própria vida está ameaçada, o organismo toma medidas que normalmente não tomaria, perdendo o medo de pequenos perigos para livrar-se de um perigo maior. Para fugir de uma cobra, podemos subir numa árvore mesmo tendo medo de altura ou fazendo esforços incomuns, sofrendo pequenos ferimentos que no momento não são percebidos. O estado de pânico é, portanto, uma reação normal e vantajosa para a auto-preservação. Aqueles que fogem mais rapidamente do perigo de morte têm mais chances de sobreviver. Bom, portanto, fica aí claro a diferença entre síndrome do pânico ou transtorno do pânico e simplesmente o ataque de pânico. Como diferenciar síndrome do pânico ou transtorno do pânico do ataque de pânico? O diagnóstico. O diagnóstico do transtorno do pânico possui critérios bem definidos. Não podemos classificar como transtorno do pânico qualquer reação intensa de medo. Assim sendo, eu vou apresentar agora os critérios usados para fazer o diagnóstico de transtorno do pânico. São os seguintes. Existência de vários ataques no período de semanas ou meses. Quando houve apenas um ataque é necessária a presença de significativa preocupação com a possibilidade de sofrer novos ataques ou com as consequências do primeiro ataque. Isso é demonstrado pela preocupação com doenças, intenção de ir ao médico fazer exames, vontade de informar-se a respeito de manifestações de doenças. Dentre os vários sintomas que eu vou falar agora pelo menos quatro dos seguintes devem estar presentes. 1. A aceleração da frequência cardíaca ou sensação de batimentos confortável. 2. Sudorese difusa ou localizada, nas mãos ou pés. 3. Tremores finos nas mãos ou extremidades ou difusos em todo o corpo. 4. Sensação de sufocação ou dificuldade de respirar. 5. Sensação de desmaio iminente. 6. Dor ou desconforto no peito, o que leva muitas pessoas a acharem que estão tendo um ataque cardíaco. 7. Náusea ou desconforto abdominal. 8. Tonteiras, instabilidade, sensação de estar com a cabeça leve ou vazia. 9. Despersonalização ou desrealização. Vou explicar o que é isso. A despersonalização é uma sensação comum nos estados ansiosos que pode surgir mesmo fora dos ataques de pânico. Caracteriza-se por dar à pessoa uma sensação de não ser ela mesma, como se estivesse saindo dentro do próprio corpo e observando a si mesma. Já a desrealização é a sensação de que o mundo ou o ambiente em volta estão diferentes, como se fosse um sonho e houvesse uma nuvem. Essas duas sensações ocorrem em aproximadamente 70% da população geral, não significando como ocorrência isolada uma manifestação patológica. 10. Medo de enlouquecer ou perder o controle de si mesmo. 11. Medo de morrer. 12. Alterações das sensações táteis, como sensação de dormências ou formigamento pelo corpo. E 13. Enrubecimento. Quer ficar vermelho, né? Ou ondas de calor e calafrios pelo corpo. Portanto, se você tiver pelo menos quatro desses sintomas acontecendo ao mesmo tempo, pode ser que você esteja sofrendo de transtorno do pânico. Há substâncias que podem gerar reações de pânico, como os estimulantes. Quando o pânico ocorre sob esse efeito, não se pode dar esse diagnóstico. Assim como também não pode ser dado em decorrência de outros estados ansiosos anteriores, como um ataque de pânico secundário a uma exposição forçada de uma pessoa que tem fobia social, por exemplo. Bom, lembrando, né, que a crise de pânico pode ocorrer em qualquer pessoa, inclusive em crianças. Bom, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento do transtorno do pânico ou síndrome do pânico. Atualmente, dispomos de dois recursos. Medicamentoso, né, com o médico psiquiatra, que é o tratamento com antidepressivos e ansiolíticos, e o tratamento psicoterápico com o psicólogo, né, que é com a terapia cognitivo-comportamental, que poderão impedir o aparecimento de novas crises, diminuir a ansiedade ocasionada por elas e melhorar a qualidade de vida. Bom, gente, com relação ao tratamento com a terapia cognitivo-comportamental, eu vou aqui dar algumas dicas aqui muito úteis para você estar controlando aí as crises de pânico presentes aí no transtorno ou síndrome do pânico. A terapia cognitivo-comportamental trabalha métodos que envolvem o controle da respiração, o relaxamento, a exposição às situações que lhe trazem temores e a reestruturação cognitiva, que é a mudança da maneira de pensar. Traz o auxílio necessário na descoberta de seus pensamentos automáticos e como modificá-los, alterando assim os sentimentos decorrentes deles, com benefício no controle de seu comportamento. Então, vamos às dicas. Quando a crise começar, comece a lembrar que irá sofrer e ter medo, mas essa angústia é passageira e você não morrerá. Gente, ninguém morre de crise de pânico. Crise de pânico não mata, ok? Se estiver em casa, procure deitar, relaxar, de preferência ouvir uma música ou técnicas de relaxamento. Tenha absoluta certeza de que a crise não durará muito tempo, mas somente alguns minutos. Após isso, os sintomas indesejáveis diminuirão paulatinamente até desaparecer por completo. Quanto mais você relaxar, mais passará a crise. Procure fazer a respiração diafragmática, que consiste no seguinte. 1. Coloque as mãos na barriga e outra na região do peito. 2. Inspire profundamente, procurando estender apenas o abdômen e não a região do peito. 3. Ao expirar, solte o ar pela boca até sentir sua barriga totalmente vazia. 4. Inspire suavemente pelo nariz, contando até 3. E expire pela boca por um período maior, contando até 6. Bom, gente, essa técnica, né, que é a respiração diafragmática, ela é capaz de cortar a crise do pânico na hora. Faça essa respiração diafragmática algumas vezes e você vai sentir a melhora na hora aí da crise. Procure praticar essa respiração diafragmática fora das crises, porque quando, se porventura começar uma crise, você já está treinado e você vai estar conseguindo facilmente fazer respiração diafragmática e cortar a sua crise, ok? Bom, outra dica, gente, é com relação à hiperventilação. A hiperventilação é com frequência uma característica do ataque de pânico causada pelo fato de se respirar muito depressa. Isso perturba o equilíbrio entre oxigênio e dióxido de carbono no corpo, deixando-o com dióxido de carbono insuficiente e com oxigênio demais e provocando muito dos sintomas que eu falei no começo aí, que são características da crise de pânico. A maioria dos ataques de pânico dura em torno de 2 minutos, mas pode se prolongar às vezes por cerca de 1 hora. Muitos pacientes ficam ansiosos entre os ataques porque se preocupam com o próximo episódio. Vou falar agora sobre 3 maneiras de você superar a hiperventilação e com isso cortar as crises de pânico. Da próxima vez que começar a respirar depressa demais, experimente uma dessas 3 soluções instantâneas. 1. Retenha a respiração durante o máximo de tempo que conseguir sem sentir desconforto. Em geral, de 10 a 15 segundos. Repita algumas vezes. Isso ajudará a reter o dióxido de carbono. 2. Inspire e expire dentro de um saco de papel. Desses saquinhos de pão, por exemplo, essa medida o fará inspirar de novo o dióxido de carbono que você exalou, melhorando, portanto, a hiperventilação. E 3. Faça uma caminhada rápida ou corrida leve, inspirando e expirando pelo nariz. Assim, você combaterá a tendência a respirar depressa demais. Bom, essas são 3 maneiras para você superar a hiperventilação, e melhorar a sua crise. Pô, gente, fica essas dicas e uma orientação para a família. A família sofre porque não consegue ajudar e sobrecarrega o paciente porque vê a pessoa passar por cardiologistas, clínicos, neurologistas, gastroenterologistas, otorrinolaringologistas, etc. Fazer exames, tomar calmantes, estimulantes, vitaminas, e melhora. Então, começa a dizer que é fita, frescura, falta de força, de vontade, de coragem e começa a dar palpites para você se ajudar, se animar, reagir, etc. Como se você não soubesse tudo isso. Sofrer de pânico, gente, não tem nada a ver com personalidade forte ou fraca, com a pessoa ser ou não corajosa. Bom, e para terminar algumas observações. Existem alguns casos em que o primeiro remédio não produz resultado. Isso não quer dizer caso grave nem curável. Em geral, basta trocar a medicação. Mesmo que você já esteja se sentindo bem, não interrompa a medicação. Interromper a medicação antes da hora significa quase sempre uma recaída. Quase todos os sintomas podem desaparecer nas primeiras horas de tratamento, porém, ela é muito teimosa e o tratamento de manutenção é longo. Evidentemente que sem sintomas, mas com a manutenção da medicação. Ela pode reaparecer sim, mesmo que os problemas tenham acabado. Durante o pânico, a pessoa pode passar por fase de depressão. Isso não quer dizer que sofra de duas doenças. Algumas pessoas com pânico têm receio de fazer ginástica. Pelo contrário, um bom condicionamento físico é importante. Ainda mais para quem está sujeito a ter crise de tachicardia. Yoga, meditação, massagem de relaxamento sempre ajuda. Diminuir o álcool e cafeína presente no café, chá preto, chá macho, refrigerantes também ajuda. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que essas orientações tenham ajudado de alguma forma. Um bom dia a todos. Até semana que vem. Teoflotone, capital mundial das pedras preciosas e dos valores humanos. Lapidando pedras e agora lapidando gente. Bom dia a todos. Tchau. 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 Tchau.